Toda brincadeira de terreiro é celebração pro ano inteiro Na boca da mata tem o toque do meleiro Lei das trancas e magia, o tambor no corpo da jurema Força na dança das raças, fé, virtude, trabalho e pão Toda brincadeira de terreiro é celebração pro ano inteiro Toda brincadeira de terreiro é celebração pro ano inteiro Na tocada da mata tem o toque do meleiro Na tocada da mata tem o pão de maria Lendas, trancas e magia, o tambor no corpo da jurema Força na dança das raças, fé, virtude, trabalho e pão Na tocada da mata tem o toque do meleiro Na tocada da mata tem o toque do meleiro Lendas, tampos e magia, tambor do corpo da jurema Força na dança das raças, fé, virtude, trabalho e pão Fé, virtude, trabalho e pão Toda brincadeira de terreiro é celebração pro ano inteiro Toda brincadeira de terreiro é celebração pro ano inteiro Todo menino gosta de brincar lá no terreiro é celebração pro ano inteiro Toda brincadeira de terreiro é celebração pro ano inteiro Todo copista quebra o copo no terreiro pra cantar, cantar o ano inteiro Toda brincadeira de terreiro é celebração pro ano inteiro O pai de santo faz panelas, oferendas no terreiro pra cantar o ano inteiro Toda brincadeira de terreiro é celebração pro ano inteiro Toda brincadeira de terreiro é celebração pro ano inteiro E